Olá, bom dia a todas e todos. É um prazer estar nesse ato solene que tem como objetivo construir um ciclo de debates com gestoras e gestores, vereadoras e vereadores, prefeitas e prefeitos, conselheiras e conselheiros de segurança alimentar e nutricional do estado de São Paulo acerca da importância das políticas e programas de segurança alimentar e nutricional nos municípios, em especial nesse período de pandemia. Essa atividade compõe o último encontro do ciclo de diálogos em segurança alimentar e nutricional nos municípios, que é promovida pelo Fórum Paulista de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, em parceria com a Frente Parlamentar de Reforma Agrária, Agricultura Familiar, Segurança Alimentar e Regularização Fundiária Rural da Assembleia Legislativa de São Paulo. O tema desse último encontro é a gestão de equipamentos públicos, de alimentação, agricultura, nutrição e abastecimento nos municípios, que busca abordar também a importância de fortalecimento das compras públicas, a integração das políticas e serviços, bem como a atuação em rede no território. Então, desde já, eu gostaria de agradecer a presença de todas e todos os convidados e convidadas e também a presença dos participantes que estão nos acompanhando nesse momento, seja através do Zoom, através da televisão da LESP ou também pelo canal do YouTube da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Para esse encontro, contamos com a participação de alguns gestores e pesquisadores. Cada um terá um tempo de aproximadamente 10 minutos para fazer as suas considerações e depois abriremos para uma roda de conversa com os demais presentes. Assim, quem nos acompanha pela rede LESP e pelas redes sociais podem realizar perguntas e considerações. Nesse momento, gostaria de agradecer primeiramente a deputada estadual, Márcia Lia, coordenadora da Frente Parlamentar pela Reforma Agrária, Agricultura Familiar, Segurança Alimentar e Regularização Fundiária Rural, por nos abrir esse espaço de diálogo e também convidá-la para fazer as considerações iniciais nesse encontro. Por favor, deputada. Muito bom dia a todos e a todas. É um prazer imenso estar participando desse ciclo de debates. Nós já fizemos várias atividades para conversar, para discutir sobre a importância da segurança alimentar no Estado de São Paulo. Eu quero parabenizar a pessoa do André, a todos e todas que estão nessa atividade e que representam o Fórum Paulista de Segurança Alimentar. Quero também, na pessoa do professor doutor José Jacomo Bacarim, que vai ser um dos palestrantes do dia, parabenizar a toda a organização do evento e dizer para vocês que o Bacarim tem muitas, muitas experiências importantes, inclusive livros sobre o tema da questão da segurança alimentar e de como se proceder na gestão de recursos e na gestão tão importante desse tema que é segurança alimentar. Dizer que o nosso trabalho, o nosso mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo está à disposição para a gente continuar firmes e fortes na construção de um país onde a segurança alimentar seja uma das prioridades. Porque nós sabemos que neste momento que vivemos no Brasil, nós estamos vivendo a insegurança alimentar, a volta da fome, a volta da miséria, da extrema pobreza com muitas dificuldades. Então, poder debater alimentos saudáveis, poder debater o programa estadual de políticas para a agroecologia, poder discutir temas tão fundamentais neste momento de tantas crises, tantas dificuldades, é muito bom e eu quero novamente disponibilizar o nosso mandato para que a gente possa continuar firmes e fortes nessa construção. Uma boa atividade a todos nós. Muito obrigada a todos os palestrantes que aceitaram o convite da Frente Parlamentar e também do Fórum Paulista e que a gente siga na construção de um Brasil mais justo, mais solidário, mais humano, mais fraterno e com segurança alimentar para todos os brasileiros e todas as brasileiras. Muito obrigada pela participação de todos que estão na sala. Um grande abraço a todos nós. Boa reunião. Muito obrigada, deputada, por sua fala inicial e pela sua disponibilidade nesse diálogo. É muito importante a participação do poder público e da sociedade civil. Então, agora, gostaria de convidar o secretário de segurança alimentar da Prefeitura de Diadema, conhecido como GEL, Geraldo Antônio da Silva. Por favor. Olá, bom dia a todos e a todas. Queria ficar aqui, eu estou de máscara, estou dividindo aqui a tela com a companheira Lita, então vou estar usando máscara, tá bom? Queria saudar aqui a todos, na pessoa do André, também a nossa deputada Marcia Lia, uma grande guerreira, lutadora em defesa aí da agricultura familiar, da política de segurança alimentar, ao professor Bacarim, que é um grande lutador na política de segurança alimentar também, e a todos os presentes. Vi que tem bastante pessoas aqui também de Diadema, conselheiros e conselheiras. Agradecer o convite. Eu passei só para dar uma salvação mesmo, porque eu estou com outra agenda, e a nossa diretora aqui de programas, a Lita, né? Maria Lita Aragão, Maria José Aragão, mas o senhor conhece ela como Lita. Acho que vocês todos conhecem ela, né? Então, dizer que nós estamos aqui há três meses, aqui em Diadema, tomando a política de segurança alimentar, reestruturando aqui na nossa cidade a Secretaria de Segurança Alimentar, queremos participar bastante de outras atividades com você, do Fórum Paulista, dizer que é um desafio grande para nós aqui, o nosso prefeito Felipe está empenhado também na luta aí, questão da pandemia que está atendendo a nossa cidade, o Brasil e o mundo, né? Nós estamos aqui com a campanha, tem a questão da vacina, mas também estamos aqui com a campanha um grande aqui de combate à fome, que depois a nossa companheira Lita pode estar falando. E estamos juntos, quero agradecer mesmo o convite, e quando passar essa pandemia, podemos fazer um encontro presencial, quero que vocês venham aqui na nossa cidade, conhecer um pouco a nossa política e também a gente poder participar mais de atividade presencial, tá bom? Muito obrigado, e agora eu vou deixar aqui a Lita me representando. Obrigado. Muito obrigada pela fala, secretário. A gente gostaria de aproveitar esse momento para destacar as manifestações de repúdio das organizações da sociedade civil, dos coletivos e autoridades, com relação à tentativa do governo Dória em escolher representantes da indústria de alimentos e do setor ruralista para presidir o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. É muito importante que o governador valorize a participação popular nessa instância de elaboração e acompanhamento das políticas de segurança alimentar e nutricional, ainda mais nesse período de crise alimentar e sanitária. Então, dando seguimento, gostaria de chamar os nossos convidados do dia de hoje, que terão cada um em torno de 10 minutos, 15 minutos para falar, para abrir esse debate. Então, começando com o professor José Jacomo Bacarim, que é agrônomo, professor da Universidade Estadual Paulista, da Unesp, do Campo de Jardim de Cabal. Por favor, professor. Eu queria que o Rodrigo me ajudasse com a apresentação, por favor. Bom, mas agradecer ao convite, ao fórum, à Marcia, à Marcialia, dos deputados, para esse debate. Eu hoje estou me sentindo melhor, porque eu tomei a primeira dose da vacina. Espero que cheguem rápido na maior parte da plateia desse debate, dos presentes nesse debate. É muito importante que a gente consiga vacinar a população brasileira o quanto antes. Bom, não sei se o Rodrigo já está colocando a minha apresentação. Eu tinha feito uma apresentação um pouco mais longa, porque eu fui informado que eu teria 30 minutos, e eu me sinto constrangido em não cumprir com o tempo que me dão. Então, eu vou tentar... Tentar não, vou ficar nos 10 minutos que vocês me deram. Então, eu quero tocar num tema de ação municipal, que são as compras públicas. Pode passar, Rodrigo. Mas, antes, eu não poderia deixar de falar. Pode passar para o outro slide. Nós estamos num momento muito difícil, muito duro, que é a volta da fome no Brasil. A volta extravagante, voraz da fome no Brasil. Nós que tinham saído do mapa da fome e da fome em 2015, agora estamos convivendo nas estatísticas com isso, o número de desemprego, de desocupados, a queda da renda. E agora, ainda mais que sem o auxílio emergencial, o auxílio emergencial é uma luta social fundamental. O ano passado, ele teve um significado importantíssimo na redução da miséria no Brasil, da pobreza. E agora, sem ele, isso volta com tudo. Então, nós estamos vivendo um momento que os preços dos alimentos estão muito altos. Eu estou estudando particularmente isso. Nós estamos convivendo... O ano passado, o preço da alimentação no domicílio, na casa, subiu 18%, contra uma inflação de 4% e 3%. Então, os alimentos ficaram quatro vezes mais caros que os outros produtos consumidos no Brasil. Quem que atinge mais? Os mais pobres. A sua renda é mais direcionada aos alimentos. Eu queria... É evidente que a maior parte das ações para combater isso são federais. É importantíssimo. A União... Estou brincando um pouquinho. Seria muito importante que a União se imbuísse dessa tarefa nesse momento. Mas, até porque isso não está acontecendo, as ações municipais são importantes. Então, eu queria falar um pouco, pode passar, por favor, sobre a questão da alimentação escolar e agricultura familiar. que nós temos uma legislação desde 2009 criada com a ação efetiva do FNDE, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, muito vinculada à boa qualidade nutricional. Infelizmente, essa ideia de pôr alguém da indústria alimentícia, do CONSER, vai contra essa orientação. E essa orientação tem um artigo específico, que é o artigo 14, que diz o seguinte. As prefeituras, todas as prefeituras no Brasil, ao receberem verbo do FNDE, têm que gastar, no mínimo, 30% dos recursos na compra de produtos dos agricultores familiares. Tinha uma série de detalhes aqui, mas eu não vou passar, porque não dá tempo. Essa legislação, em 2020, ela entrou em colapso, já que as crianças não estavam na escola, os jovens não estavam na escola. Então, ela não foi aplicada e não foi posto nada no seu lugar. Porque não é porque nós estamos em um período excepcional que não dá para tomar atitudes excepcionais. A não ser, ao invés de ficar fazendo fake news e xingando a população, era melhor tomar atitudes que desse conta disso. Não foi aplicada o ano passado. E nós temos dois problemas em São Paulo na aplicação dessa legislação. Vou comparar mais com estados do sul, onde ela é mais bem aplicada, porque tem mais agricultor familiar, agricultor familiar mais organizado, tem uma estrutura produtiva diferente de São Paulo. Mas nós temos dois problemas em São Paulo. Primeiro que a legislação não vem sendo aplicada nos 30%. E, segundo, que há uma... sai o dinheiro, um vazamento dos recursos para outros estados, porque a ideia dessa legislação, para você fazer a compra, você tem que dar prioridade, o preço é fixado, os agricultores não vão concorrer por preço, você teria que dar prioridade aos agricultores do município, em seguida, do território rural, se existir, são três territórios rurais em São Paulo, do estado e depois de outros estados. E nós não estamos fazendo isso. Então, não cumprimos e, ao cumprir, deixamos vazar recursos para fora do estado de São Paulo. Então, é esses dois pontos que eu queria mostrar para vocês. Pode passar. Bom, se der para subir um pouquinho esse gráfico, esse gráfico é a aplicação dos 30% pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo e pelo conjunto dos municípios paulistas. não dá para subir um pouquinho, Rodrigo? Que não está dando para ver embaixo. Ou eu que não estou vendo embaixo o gráfico. Desde 2011, 12, 13, 14, 15, 17. Bom, o que a gente observa na Secretaria de Educação? É uma posição vergonhosa. A Secretaria de Educação não compra nada dos agricultores familiares. É 0,03, 0,1, 0,0, 2,5. 10,6% comprou da COAF. É COAF aqui, não é agricultor familiar. Daí, não vou entrar nessa discussão que vocês sabem muito bem o que significou isso aqui. O conjunto dos municípios é um pouco melhor. Então, vinha subindo até atingir 26%. Próximo dos 30%, depois despencou. 17,7%, 19,9%. Eu não tenho os dados mais recentes. Não é que eu trabalhei, a FNDE não divulgou mesmo os dados de 2018, 2019. Mas, vamos ser otimistas, manteve aqui 20%. Então, São Paulo não cumpre isso. Pode passar. São Paulo, aqui é por tamanho de município. Aqui eu queria levantar um ponto. Que a participação dos municípios por tamanho não é tão diferente. Não tem municípios menores, atuam melhor que os maiores. É mais ou menos parecida. Com uma triste exceção. Prefeitura de São Paulo. Que é a única cidade com mais de 10 milhões de habitantes de São Paulo. Então, aqui dá para identificar quem é, né? 7,8%. A média aqui é 20%, 23%. A capital paulista é 7,8%. Dados de 2017. Ou seja, os dois maiores potenciais compradores de São Paulo, a Secretaria Estadual da Educação, simplesmente despreza a legislação estadual. E a Prefeitura de São Paulo faz corpo mole com a legislação estadual. Então, do dinheiro que poderia ser usado em favor dos agricultores familiares, gerar emprego e melhorar a qualidade da alimentação escolar, porque os agricultores familiares produzem bens in natura, de melhor qualidade, não produtos processados, não vem sendo usado. Eu queria mostrar mais um dado, né? desse Dentro do Tempo, por favor, pode passar. Eu queria mostrar um mapa. Pode passar essa. Vou soltar essa. E uma situação da Grande São Paulo, nesse mapa. Bom, esse mapa, esses pontinhos pretos, são os alunos. Então, já dá para perceber aonde estão concentrados os alunos em São Paulo. Então, tem aqui em Prudente, Marília, Bauru, Aracatuba, Rio Preto, Ribeirão Preto, Franca. Mas o grosso está aqui, na macro metrópole em São Paulo. Aqui o preto toma conta do mapa. O branco que fica, ponto aqui. Então, os alunos estão concentrados aqui, como a população do Estado tem nenhuma novidade nesse caso. E o que a gente fez? A gente estudou da onde que a Grande São Paulo, os 39 municípios da Grande São Paulo, estão comprando os produtos. Então, por favor, passe para o outro gráfico. Aí nós temos dados mais recentes, porque é uma outra... Pode passar, Rodrigo. dados de prestação de contas. É isso aí. Aqui são dados de 2018, 2019. Não tem 2020, porque não tem mesmo. Bom, então, o que a gente observa? A região metropolitana de São Paulo, está certo, muito organizada, ela, em 2018, do que ela tinha que gastar, do que ela gastou, melhor dizendo. Ela não gastou o que devia. Ela gastou 11% dos municípios, dos 39 municípios, com agricultores da própria região. Valor que caiu em termos absolutos e relativos em 2019. Caiu pela metade, em termos relativos. 11,1% para 5,1%. Depois, eu pus aqui as regiões administrativas mais próximas a São Paulo, com destaque para registro. Então, o registro tem uma contribuição boa, mas em queda, porque, inclusive, registro tem uma produção que é muito fácil de trabalhar na alimentação escolar. distribuir a banana como fruta para as crianças é fácil, as crianças descascam. Mais difícil é laranja, outra fruta. Então, o registro tem essa grande participação. As outras regiões próximas a São Paulo têm uma participação muito pequena, São José dos Campos, Campinas, Santos e Sorocaba. Aí tem um conjunto de regiões medianamente distantes de São Paulo, com uma participação também baixa, destacando aqui Bauru, e as regiões do fundo do estado. Não estão todas aqui. Algumas, Ribeirão, por exemplo, não aparece que não vende nada para São Paulo. Então, Arassatuba aparece com uma venda importante, que me chamou a atenção. Registro é fácil de entender. Tem banana e está perto. Arassatuba está longe. Aí eu fui ver direito o que é. São os assentamentos, há muito assentamento na região de Arassatuba, que estão entregando para São Paulo, especialmente os assentamentos de Andradina e próxima à Andradina. O presidente Prudente aumentou também, deve ser por isso que o preto tem pouca participação. Mas eu queria chamar a atenção dessa última faixa aqui, que são os outros estados. Então, a grande São Paulo compra do Rio Grande do Sul. Então, dinheiro, 28,5%, metade. Somando ao Paraná aqui, que é o segundo, veja, não é do Paraná, tem Minas aqui, tem Espírito Santo. Não, Minas não tem. Tem Espírito Santo abaixo do Mato Grosso. A compra de outros estados vem do Sul, especialmente do Rio Grande do Sul. Ótimo, as cooperativas gaúchas, algumas ligadas aos trabalhadores, outras nem tanto. Vinícola Aurora é uma cooperativa que tem DAP, que pode vender para a agricultura familiar. Então, nem todas as cooperativas são cooperativas que representam os trabalhadores rurais, os agricultores familiares. São cooperativas de grande porte. Mas nós estamos, de fato, comprando, onde compra mais produtos em São Paulo, está comprando de outro estado. Então, seria interessante que o Poder Público Municipal em São Paulo começasse a pensar em direcionar mais os seus gastos para os agricultores do estado. Não tem nada contra o pessoal do Rio Grande do Sul. Eles são muito bem organizados. Mas eu acho que era importante que a gente, que é um dos fundamentos desse artigo 14, fizesse girar esse dinheiro no próprio estado. Gastasse mais com Itapeva. Itapeva acho que nem aparece aqui. Não aparece. É um gasto pequenininho. Gastasse mais com outras regiões do estado, mais com registro, para fazer circular esse dinheiro. E talvez até gastasse mais com os próprios agricultores da grande de São Paulo. Se a gente generalizar para o estado de São Paulo essa situação, nós não estamos gastando o que devíamos e estamos gastando favorecendo outros estados. Nenhum bairrismo nisso. Nenhum bairrismo nisso. Não sou a favor de fechar fronteira. Não tem nada disso. Mas acho que a gente podia executar mais essa política localmente, incentivar mais os nossos agricultores, combater com mais efetividade o mar de cana que nós temos em São Paulo, porque a Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento a gente pode chamar de Secretaria do Setor Supropoleiro. Até os secretários são ligados umbilicalmente ao Setor Supropoleiro. É isso que virou a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. E acho que é um espaço para os municípios atuarem para incentivar a produção de alimentos, maior produção de alimentos do Estado de São Paulo e as compras públicas não vêm sendo aplicadas nesse sentido. Desculpe, acho que eu passei um pouco dos dez minutos, mas obrigado. Eu vou deixar aqui. Rodrigo, por favor, põe o último lá para o pessoal ter meu endereço, pelo menos endereço. Isso. Está aí meu. Meu Emaio. Meu Emei. Obrigado. Muito obrigada, professor Bacarim. Sem dúvida, essa sua fala é muito clara, justamente por evidenciar esses dados que mostram essa situação crítica, que nos levam a essa situação de insegurança alimentar, por evidenciar esse papel da agricultura familiar, local. E é por isso mesmo que a próxima convidada é a Maria Aparecida Rosa Silva, mais conhecida como Zita. Ela é presidenta da Associação de Produtores de Nova Santa Helena e membro da Rede Agracológica Santa Helena e do Conselho São Carlos. Então, por favor, Zita, está por aqui? Oi, boa tarde. Está me vendo? Estamos sim. Me ouviram? Ah, tudo bem. Olha, eu estou representando a Associação Nova Santa Helena de São Carlos, São Carlos Interior de São Paulo. Nós temos demandas, assim, e também tem bastante crítica em questão, né? Porque é um trabalho de muita importância e o grupo social, a socialidade não reconhece os produtores como um trabalho de importância. Dá uma impressão, não todos, que uma boa maioria pensa que o alimento é produzido numa indústria dentro da cidade. Não tem noção, eu penso que não tem noção ou não quer ter a noção de que os produtos vêm da terra, do campo, e principalmente, às vezes a gente fala do poder público lá em cima de presidente doido, mas não é só isso. Os nossos municípios também deixam muito a desejar, principalmente o meu município que é São Carlos, deixam muito a desejar. Por que eu falo? No ano passado começou a pandemia, que chegou para nós lá a paralisação, em março. E aí, o edital já tinha saído, a gente já tinha inscrito o projeto para a entrega da merenda, onde ao longo dos cinco, seis anos a gente vem atuando nessa área aí e ajuda bastante, tanto o produtor como os meninos da escola, as crianças, né? E aí, não se esforçou nada, o município não se esforçou nada, não fez nada para favorecer a parte carente. Então, ficou essas crianças um monte de tempo sem alimento na mesa e os produtores também sem poder comprar nada porque também não vendiam os produtos. A gente fez várias propostas de entregar nas escolas, os pais iam com os cuidados e retiravam. Aí sempre vinha a fala, ah, os profissionais estão afastados, são grupos de risco, são não sei o quê, mas aí eu falei, mas o salário deles está vindo para comprar o alimento todo mês num supermercado, né? Estão vindo, estão recebendo o salário. Então, e as pessoas, pé no chão, as periferias, né? Aí, mais para frente, resolveu colocar 50, 55 reais para cada família sabendo que, será que não tem noção o que é que é 55 reais, gente? O que é que uma família faz com 55 reais? Será que eles pensam que o valor da compra do pobre, o valor, o que eles compram, o alimento do pobre é mais barato que, tipo, hoje o pacote de arroz, 25 quilos de arroz, está aí 25 reais, 30 reais. Será que eles pensam que a família carente vai chegar lá no supermercado, vai encontrar um pacote de arroz de 5 quilos de 10 reais? Será que eles pensam que é assim? Será que um quilo de costela, carne, mais barata do gado, que já está 25 também, 30 reais? Será que essa pessoa que está no poder pensa que o pobre, o carente, vai chegar lá, vai encontrar uma carne lá, uma costela de 5 reais? Será que é isso que eles pensam? porque só pode, né? Porque achar que 55 reais para uma família é dinheiro, é valor, acho que perderam a noção, acho que endoidou todo mundo, só pode, porque o louco é a gente, o louco é eles, porque a gente não está conseguindo compreender, acompanhar a situação que está no momento. Na verdade, sempre foi assim, mas hoje escancarou mais. a palavra exata é, porque juntou tudo, né? Juntou, nós não podemos mais falar que é só o doido lá, ou se é só o governador, mas juntou uma classe grande envolvida nisso e desprezando a maioria que são as pessoas carentes. Então, assim, eu deixo assim uma informação, assim, uma observação para as pessoas que estão no poder, que recebem o seu salário gordo. Cada pessoa que está lá no poder tem um monte de assessor para ajudar a não fazer nada, porque não precisa de tanto assessor assim. Se preocupar, se um pouquinho com a classe carente e ver, não, nós estamos num país com dificuldade, principalmente nesse momento de pandemia, porque até o catador de reciclagem está tendo dificuldade de sobrevivência, né? Então, vamos olhar por essas pessoas, vamos, no mínimo, ter menos assessores, diminuir um pouco o salário, ajudar uma parte, deixar uma parte desse valor para as pessoas carentes, para ajudar as pessoas carentes. Aí, não, não, nós estamos fazendo um monte, nós estamos dando 55 reais dando, fala que está dando, não é um saldo que as pessoas ao longo do tempo, até o mendigo que compra o seu, sua coisa, uma bala, ou seja lá, pô, está deixando o imposto dele lá. Aí, eles falam, não, nós estamos dando, um vereador, um deputado, outro, a deputada Marcia Lia está aí, eu já, ela já esteve lá na nossa comunidade, me desculpa a maneira, mas o que eu estou falando, assim, uma boa parte, não sei se você entendeu bem, né? Uma boa parte que está no poder não compreende, não compreende, é só apenas isso, que para abrir um pouco a mente, passar a entender, conhecer, né? A dificuldade de cada um, porque, querendo ou não, somos todos seres humanos, somos seres humanos, nós temos necessidade de alimento, de roupa, de calçado, de remédio, né? Nesse momento, principalmente, nós estamos falando de alimentos, alimento, alimento que é o direito, que é o básico de qualquer sobrevivente, precisa para sobreviver, não é só o ser humano, todo sobrevivente precisa, tipo, tem lá os seus recursos e eles dividem naquilo que acha que convém, entendeu? Não vê a tabela exata do que é que há necessidade, e nós já fizemos várias propostas de entregar o nosso produto, levar esforço para nós, porque São Carlos é uma cidade bem grande, não, mas não tem jeito, foi o que, a resposta que a gente teve, só que, eu estou falando do nosso município, fizeram isso e deu certo, distribuí os alimentos, a agricultura familiar entregou nas escolas, os pais foram lá, retiraram a sua cesta, agora fez, no nosso município, agora foi feito, de novo uma cestinha desse valor mais ou menos que não passa disso, o preço que foi as coisas no dia de hoje, entre o começo da pandemia e o dia de hoje, e continuo mesmo, mais em comida, alimento, queijo, arroz, farinha, essas coisas, mas, produto higiênico, nada, no momento que mais precisa de um sabão, de um detergente, um sabonete, mas nenhum detergente, pode olhar na lei, nem um vidrinho de detergente, não tem, você pensa como que é, porque quando a gente vai pensar no outro, eu vou fazer uma lista aqui, então, a gente vai ver o que é que a gente necessita, então, a pessoa que está a direção de fazer a lista para aquele um, ele tem que falar, não, a pessoa precisa de creme dental, a pessoa precisa de sabonete, a pessoa precisa de detergente, a pessoa precisa de sabão IP, nem que não coloque sabonete, vai, mas pelo menos sabão IP, que é o básico, não é, gente? E depois, a gente ainda teve a conversa para ver se consegue incluir nessa cestinha lá, comprar os produtos, os hortifruti de nós produtores, mesmo que não vá a folha, mas que vá, por exemplo, legumes, que é mais duradouro, assim, porque a folha, mesmo que a nós são orgânicos, ela tem mais tempo de durabilidade do que a convencional, mas mesmo assim, que pegasse ali, comprasse a fruta, os legumes, e acompanhasse essa cestinha, reforçasse, né? Porque quanto mais a pessoa, nesse momento, alimenta melhor, fica com a imunidade mais alta, até em questão dessa doença que está no momento. Então, a pessoa se alimentando bem, uma folha, um legume para acompanhar, ele fica bem mais nutrido para enfrentar a situação. Não, mas não estão pensando, não estão pensando. Então, o meu pedido é esse, olha para a população carente. Deputada, me desculpa, por favor, mas, e outros também que estão, me desculpe, mas, uma boa parte, é assim que eles pensam. E muito obrigado, e tudo de bom, e vamos. Espero que a gente vesse mais esse rumo que nós estamos, nós encaminhamos um pouco mais para frente, que daqui a um ano, mais ou menos, nós temos uma boa história para contar, que é difícil, mas nós estamos aprendendo bastante, até mesmo estar lidando com a questão de internet, essas coisas, que eu me atrapalho todas, mas estou sendo obrigada a avançar, e que também vai servir lá na frente. Um bom dia a todos, tchau. Zita, muito obrigada pela sua fala, acho que ela mostra muito esses desafios que são enfrentados, não só pelos agricultores familiares, mas pelas famílias, esse distanciamento das políticas com a realidade, e eu acho que é muito interessante, porque quando você fala de segurança alimentar, você não está falando só da garantia da alimentação e de qualquer alimento, a gente está falando de alimento de qualidade, mas a gente também fala em segurança alimentar, na garantia dessas outras necessidades essenciais, que é justamente isso tudo que você falou, o higiene e tantas outras questões que estão muito evidentes na sua fala. Então, muito obrigada, também por falar dessa experiência do seu território. Então, já que a gente já estava falando da agricultura familiar e da educação, agora queria convidar a Solange Cavalcante da Silva Redolfi, que é pedagoga, nutricionista e conselheira municipal de segurança alimentar e nutricional de São Paulo. Por favor, Solange. Bom dia a todos, a todas. É uma gratidão essa grande oportunidade de estarmos todos juntos, conversando. são muitas experiências. Antes, até, se o Rodrigo puder colocar minha apresentação, agradeço. Até antes de iniciar, a fala do professor Perfeitas, até eu tinha assistido a outra live dele, ela vai complementando tudo aquilo que a gente está conversando. Zita, parabéns, eu acho que você trouxe uma coisa muito importante para a gente, o que o outro precisa. Então, não basta eu fazer um planejamento pensando o que eu acho. A minha realidade é uma, a realidade de cada um é cada um. Então, quando ela coloca essa questão do... que é uma reflexão que a gente já tem há anos, o que se compõe uma cesta básica. Então, vamos rever tudo isso. Eu acho que a gente está nesse processo de discussão há muito tempo e eu acho que isso faz parte. A gente tem que ir discutindo, ouvindo sim de fato, porque a gente percebe o quanto está atingindo a todos nós e a pandemia está mostrando muito disso. E quando a gente fala, é que pediram para eu falar um pouquinho sobre os equipamentos públicos em segurança alimentar e nutricional, pode passar, por favor, Rodrigo? É justamente isso. São espaços físicos que nós temos, são estruturas físicas dentro do poder público, ela pode estar alocada dentro de um parque, não importa qual espaço, que ela vai proporcionar para a gente o quê? O acesso a esse alimento ou pronto, que é de fato alimentação saudável, com essa oferta de alimento, exemplos dos bancos, os restaúrgios populares, ou a gente vai ter o apoio ao abastecimento, a produção, que foi muito bem colocada aqui, a produção desses alimentos, a distribuição deles e a comercialização deles. Porque tudo isso tem um custo e o professor colocou muito bem. Então, a gente vai ter esses dois nortes aí para justamente ter o quê? A garantia do direito humano à alimentação adequada e a promoção da segurança alimentar. Pode passar o passo, por favor? E justamente, a gente tem nesses espaços, quando a gente fala da questão do abastecimento alimentar, que até é uma fala do Maluf, que ele coloca justamente abordagem em termos de estrutura que disponibiliza os produtos alimentares, e as formas pelas quais eles são produzidos e distribuídos para a população. Então, se nós temos legislações que elas legitimam, que elas nos norteiam justamente para estar tendo acesso a essa alimentação de qualidade, e da mesma forma você está tendo um desenvolvimento econômico local, é isso que a gente está falando, que já foi apresentado aqui. Próximo, por favor? E o que é importante, que já foi colocado muito bem aqui, é justamente isso. Quando a gente fala nesses equipamentos de segurança alimentar, a gente está fundamentando onde? Na questão de uma mobilização da sociedade civil. Justamente o que a Zita trouxe para a gente. Esse ato de fazer, de cobrar, de ver esses pontos, isso é um monitoramento, isso é muito importante. pensar no território. Quando o professor comentou com a gente, ótimo, legal, que a gente está comprando no Rio Grande do Sul, mas será que a gente não pode fortalecer esse empreendimento aqui no município, trabalha? Porque é aquilo, a gente está falando da mobilidade, a gente está falando de coisas próximas. Quando você pensa em mobilidade, você reduz custos, você tem que ter transporte, você pensar nesses equipamentos nos territórios, uma coisa mais descentralizada. E a gente ter no quê? Justamente isso, esse diálogo entre poder público e a sociedade civil, entre as secretarias, que elas têm temas afins. Então, se eu estou falando da Secretaria da Educação, eu estou falando da Secretaria da Saúde, porque o meu público é o mesmo, né? Se a pessoa, ela se alimenta, ela também vai até o parque, ela também tem que passar no posto de saúde, ela também tem o lazer dela. Então, eu estou criando o quê? Uma intersetualidade, de setores, que a gente vai ter o mesmo objetivo, é a qualidade de vida, muito bem colocada no nosso conceito de segurança alimentar, né? E com isso, a gente integra as dimensões da vida e das segurança alimentar, né? Que é justamente pensar o quê? Na produção desse alimento e como que a gente vai trabalhar com esse alimento, né? A Zita colocou muito bem a questão da imunidade. Como assim imunidade, né? Que alimento é esse? Então, se a gente está com esse alimento compor numa cesta básica, rica em nutrientes, né? Porque a gente tem uma riqueza e uma sustentabilidade no solo, a gente está falando justamente dessa qualidade alimentar lá da base dele, né? E olhar como um todo para todos nós. Posso, por favor? Então, esses equipamentos, ele vem justamente pensando o quê, né? A gente está falando de equipamentos que a gente tem que pensar numa dimensão muito grande, nacional. Ele tem que ter na questão federal, ele tem que ter estadual e municipal. e essa conversa tem que se acontecer porque, de fato, você tem que ter um conjunto de estruturas, né? Então, não é tão simples ter. Então, para a gente pensar no equipamento, como que é esse equipamento, né? Onde eu vou estar colocando? Eu tenho que pensar na mente, num diagnóstico, num mapeamento da região para a gente pensar nessa implantação e continuidade do equipamento. Não é só, olha, implantei, inaugurei, está lá. E aí você esquece. E aí, né? De fato, ele está ali para dar conta de uma necessidade da população, né? De uma demanda da região. Então, a gente tem que pensar nessa questão que ele vai estar, o quê? Auxiliando nessa questão da redução desses índices de segurança alimentar, seja qual equipamento for. Posso, por favor? O que eu trago também é que é o seguinte, os nossos equipamentos, eles estão dentro do sistema de segurança alimentar e nutricional, né? Que ele traz lá no nosso conceito. Então, nós temos equipamentos que estão muito direcionados à questão da produção do alimento, na questão da alimentação e nutrição e na questão do abastecimento. Então, eu vou citar alguns exemplos, né? Nós temos as cozinhas comunitárias que alguns locais têm, nós temos o restaurante popular que alguns locais têm, centros de referência em segurança alimentar, que são espaços, esses, gente, qualquer um deles, espaço de diálogo, né? E de fomento a ações para, de fato, suprir essas demandas. Temos as escolas comunitárias e espaços públicos, Praças, parques, escolas, né? Os bancos de alimentos, né? E as tortas escolares. E a gente tem, deixo ali embaixo uma referência que é o mapa que nós tivemos em 2014 que ele tem sobre esses equipamentos, tá? Próximo, por favor. Também temos equipamentos de segurança alimentar que eles estão do CISAM na questão do abastecimento. Veja, feiras livres, feiras de alimentos orgânicos, os sacolões, né? Tem vários aqui que eu cito. Por que que a gente está colocando como equipamento público? Porque tudo passa por uma normatização. A princípio, ele pode ser, por exemplo, o ambulante, o feirante, olha, é meia banca, mas ele tem uma responsabilidade, ele está no espaço público, né? Então, você tem, então, o poder público, ele tem uma inserção muito forte, ele tem que conversar com as pessoas e, de fato, garante isso. Os sacolões, é o exemplo que eu vou citar. Qual que é a função social de um sacolão? Hoje, se a gente parar pra observar, o preço dos produtos que a gente adquiriu no sacolão, não é o preço que ele foi, que foi colocado quando na sua origem, né? Então, a gente tem que rever também. Então, é importante a gente conhecer esses equipamentos públicos pra que a gente também possa fazer o monitoramento das ações que estão acontecendo neles, tá? Então, por exemplo, núcleos de consumo, eu quero citar aqui, que é justamente o que a Zita comentou com a gente. então, você vai comprar do monitor familiar, né? Você vai criar uma outra forma também de você ter esse acesso a esse alimento de qualidade, tá? Próximo, por favor. Nós temos os equipamentos, né? Que eles são de segurança alimentar, porque de fato eles trazem pra gente essa questão da alimentação, é ligado no âmbito do SUAS, que é o sistema único de saúde, de acesso social, né? Que são os CRAs, que são os CREAs, que são os Centros de Convivência, tá? Que são os Núcleos de Atendimento a Idosos, que são os Institutos de Longa Permanência para Idosos, equipamentos que oferta serviço de acolhida a famílias, indivíduos, e entre outros. Por que que é importante isso? Porque de alguma forma esse alimento ele vai estar perpassando por esse espaço. Então, como que a gente está lidando com tudo isso? Como isso está sendo de forma garantida pra questão da promoção da segurança alimentar, tá? Próximo, por favor. Que a gente também tem equipamentos, do próximo que eu vou estar mostrando, ligado à questão também da saúde, né? Que são os equipamentos que a gente vai ter, os hospitais, os UBSs, a gente vai estar pensando que na questão das hortas desses espaços, tá? e temos também os equipamentos de segurança alimentar para a promoção de segurança alimentar muito ligados nas escolas, né? Que é justamente o que foi comentado aqui. A gente tem a alimentação escolar, né? Então, assim, essa alimentação escolar, pode passar para o slide, por favor? A alimentação escolar, ela vai perpassar por tudo isso. Ela também é um equipamento de segurança alimentar. pode passar? Esse eu já falei. Obrigada. Então, quando a gente fala por quê? Porque a gente tem a questão do Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? Então, que foi muito bem colocado pelo professor, foi muito bem colocado também pela Zita. Então, essas unidades escolares, aqui eu coloquei a descrição de São Paulo, mas em alguns estados e municípios é diferente, né? Então, a gente tinha as escolas de fundamental, os centros educativos, né? Mas todos eles têm um grande potencial. Primeiro, é do acesso ao alimento, a oferta do alimento pronto, que é o que acontece quando a criança, né? Que ela se alimenta na escola, nos seus intervalos, ou no acesso dessa questão do alimento, como pensou-se agora por conta da pandemia, mas até de promover atividades de reflexão da origem desse alimento, né? Quando você fala numa horta escolar, não que ela não vá para a CC, mas você entender, porque é muito claro quando a Zita fala, ninguém sabe de onde vem o alimento. Então, é o outro ponto importante que a gente tem, que é uma responsabilidade desses equipamentos públicos de segurança alimentar. Próximo, por favor. E o importante destacar que esses equipamentos, né? Aqui é o nosso curso de segurança alimentar, pode passar, por favor? Que eu não quero estourar o tempo. é que esses equipamentos públicos de segurança alimentar, eles estão super relacionados com os sistemas, com os demais sistemas e com os programas e políticas. Então, ele tem uma ligação com a assistência social, tem uma ligação com o SUS, né? Que é a garantia de direito à saúde, tem com a segurança de direito à saúde, com a questão da sanidade, que é o... de vida sanitária, com o programa relacionado à alimentação escolar, com a política nacional de meio ambiente, de agricultura, ou seja, nós estamos falando de um sistema amplo de segurança alimentar e nutricional importantíssimo, que ele traz para a gente como um dos princípios a descentralização e a intersexualidade. E aí ele se conversa com as demais políticas. Então, para quê? Para que de fato todos tenha garantia a essa alimentação saudável e adequada. Posso, por favor? Eu não sei como está meu tempo, mas eu vou... Eu vou trazer para vocês uma discussão que nós tivemos no CUBUSAM, porque tem algumas metas dentro do nosso plano municipal de segurança alimentar, né? O nosso plano foi de 2016 a 2020, aí ele está no processo aí de revisão, né? E a gente tem muito claro dentro do plano na diretriz 2, a promoção do abastecimento público, estruturação de sistemas sustentáveis e descentralizados de base agroecológica e solidária de produção, processamento, distribuição e comercialização de alimentos. Ou seja, tudo aquilo que foi abordado lá pelo professor, quer dizer, cadê a nossa produção interna, né? Então, a gente tem um plano, então, a gente precisa trabalhar em cima disso e porque isso é muito importante quando a gente tem a sociedade civil nesse monitoramento, nesse controle, né? Porque, de fato, olha, não está acontecendo, tá? E eu só trago mais uma coisa pra vocês, pode passar o próximo, por favor? que justamente teve no conselho, né? Em 2017, numa das nossas reuniões, né? Assim, várias delas, então, a gente sempre com proposições, recomendações. Então, nós fizemos essa recomendação, tem uma minuta, né? Chama a disposição de motivos, propondo uma criação de rede de equipamentos públicos de alimentação e nutrição no município de São Paulo. Inclusive, foi elaborada essa minuta de decreto, né? Tanto é que eu trouxe, não sei como anda, mas está aí, tá? Eu não vou colocar, tem as outras, tem mais três páginas que falam dela, pode passar, só o pessoal ver rapidamente. Esse material vai ficar, então, quem quiser depois olhar, eu acho que é importante destacar isso, que o conselho trouxe essa questão, né? Está colocada e eu acho que é um ponto para a gente resgatar. E eu destaco que não é só implantar, é implantar e dar condições de continuidade, é pensar nas questões de dotação orçamentária, é pensar nas questões de inclusão dos parceiros, sociedade civil e demais poder público das áreas afins para que a gente possa ter esses equipamentos com vida longa, né? Porque não dá para eu começar hoje aqui, porque isso é perder, desperdiçar recursos públicos e recursos humanos, né? Passa, por favor, só para eu, encerrando a minha fala. Pode passar, essa é a continuação da minuta, próximo, por favor. E aí eu deixo abaixo, né? Eu deixo para vocês o meu e-mail, deixo uma referência biográfica, né? Questinho de matéria que eu posso estar lendo e, de fato, todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidades e direitos, são dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade, né? Essa é uma frase de José de Castro que é justamente isso, é pensar olhando para o outro e fazendo com o outro, parecendo junto com o outro, né? Segue as referências, tá? Para quem depois quiser consultar e eu agradeço a oportunidade, estamos aqui para a gente conversar mais um pouco. Obrigada. Muito obrigada, Solange. Eu acho que a sua fala trouxe justamente essa complexidade, né? Do sistema alimentar, do quanto é intersetorial, trouxe essa importância, né? Dos diversos equipamentos públicos na garantia da segurança alimentar, trouxe o papel dos conselhos, então, muito obrigada pela fala. E agora queria passar também para a Lita Aragão, que é gestora municipal de segurança alimentar e nutricional da cidade de Diadema. Por favor, Lita. Obrigada, Bárbara. Um bom dia a todas e todas. Olha o desafio, né? De falar agora, depois, do professor Macarim, da Zita, da Solange, e é nesse universo, né, Bárbara, e tem mais, que o município se encontra agora. Então, acho que um pouco de dados que o Macarim apresentou, essa problematização que a Zita trouxe, né, da dificuldade também de quem produz, quem passa fome, ou quem tem dificuldade, quem tem insegurança alimentar. Nós, não é só quem está na metrópole, na cidade, mas você tem também isso, é, lá na agricultura familiar, lá na produção, a Solange traz muito presente essa questão dos desafios, né, dos equipamentos públicos. E é nesse momento, eu vou, eu peço desculpa para vocês, eu não fiz a apresentação, a gente teve um probleminha aí de comunicação, e aí meio que, que eu fui perdida de surpresa em último momento, e aí eu terminei, né, mas eu acho que, que a nossa participação ativa, eu acho que o fato da nossa militância na área, independente de a gente estar à frente da política ou não, eu acho que traz muito presente essa questão da, do desafio que a gente tem nos municípios. Eu sempre gosto de falar, e trazer presente que Diadema, né, ela é uma cidade do ponto de vista territorial minúscula, uma das maiores densidades demográficas do país, então a gente está em 30 quilômetros quadrados, com mais de 14 mil pessoas por quilômetro quadrado, né, e é nesse desafio imenso que a gente tem aí para trabalhar todas as políticas, e aqui em especial a política de segurança alimentar e nutricional, né, que não é fácil. Nessa, nessa, pegando um pouco, então eu vou, vou passar um pouco do que a gente tem da rede, da rede de equipamentos aqui, o André tinha pedido para falar um pouco dessa questão do banco de alimentos, como ele faz essa articulação, mas eu não poderia deixar de falar para o bem dos outros equipamentos que, né, graças aí a todo o trabalho de a gente ter a questão da legislação, de independente de ter mudado o governo, a gente fez com que algumas políticas não caíssem por terra, mas que elas ficaram institucionalizadas, e acho que isso é importante, né, porque acho que a segurança alimentar, ela é uma política pública e não a política daquele ou daquela que entende. Então, acho que isso, isso foi muito salutar para que hoje, mesmo com os problemas que a gente está enfrentando aqui no município, mas que a gente tenha equipamentos que foram se arrastando e que a gente possa estar melhorando isso hoje, né, essa questão, como eu falei, do município pequeno, nós também somos um município 100% urbano, então, o desafio, como que a gente trabalha o PA, por exemplo, no município de Diadema, mas entendendo a importância do programa, então, desde 2005, 2006, que ainda era convênio, né, o município de Diadema entendeu da importância do programa e mesmo tendo que viajar 400, 500 quilômetros, se for o caso, a gente ter ido aí em busca de trazer presente essa questão do programa de aquisição de alimentos. Hoje mesmo, apesar de ter esse problema com o governo federal, nós temos um termo de adesão assinado desde 2013, esse termo de adesão, ele passou cinco anos, ele foi renovado por mais cinco anos, claro que a gente sabe, a gente cada ano é aquele medo, vai ter financiamento ou não vai ter, mas a gente tem aí o termo de adesão assinado e a cada ano a gente tem feito o nosso plano operacional para poder estar, de fato, comprando aí da agricultura familiar. Então, como eu falei, por a gente não ter aqui próximo, então hoje, inclusive ontem, a gente recebeu a aprovação do plano operacional desse ano, a gente tem, foi liberado 455 mil para 70 agricultores. Então, a gente fez edital e ontem a gente teve a aprovação pelo Ministério da Cidadania do nosso plano operacional, a gente está agora aguardando a emissão dos cartões, porque diferentemente do PNAE que compra das cooperativas, a gente compra, apesar da organização deles em cooperativa, a gente compra do agricultor direto. Então, o cartão é emitido no nome dele e aí a gente está aguardando o Ministério liberar para a gente começar a executar as contas. Então, como que ficou esse nosso projeto esse ano? Então, a gente está comprando com alguns agricultores do município de Pilar do Sul, Mogi das Cruzes, nós temos duas cooperativas com grupos distintos de produtores lá, Santa Isabel está entrando pela primeira vez esse ano, o pessoal lá do Quilombo, lá no Eldorado e o pessoal de Piedade. Então, são esses municípios que estão hoje que responderam ao nosso chamamento público para a questão do PAA, da modalidade de doação simultânea e que hoje ele vem aqui para o nosso Banco de Alimentos. Então, o PAA hoje, ele também ajuda a gente trabalhar, ele é o Banco de Alimentos que recebe esses alimentos que é feito também da conta do Programa de Aquisição de Alimentos. Então, a gente já começa aí com essa questão da articulação da rede dos equipamentos. Sabendo nós que o Banco de Alimentos, que o principal objetivo dele é o combate ao desperdício, é captar o alimento que lá na conta que ele perdeu o seu valor comercial, mas ele está próprio para o consumo, a gente tem aí o PAA que ele vem somar nessa cadeia de equipamento para a gente poder estar atendendo aí a população em vulnerabilidade social e em segurança alimentar no nosso município. Então, o nosso Banco de Alimentos também é um equipamento que ele já está há 18 anos no município, nós inauguramos ele em 2003. O ano passado, nós temos aqui os dados, então nós conseguimos, fora o PAA, nós conseguimos arrecadar 500 toneladas de alimento, dessas 500 toneladas, sempre foi descarte, que a gente sabe a partir do pressuposto que não é alimento 100%, então você passa por seleção, tem alimento que está vencendo, não dá tempo de distribuir, então a gente teve aí um descarte de 100 toneladas de alimentos no ano passado. Esse ano, eu não consegui pegar um dado específico porque nós estamos com um dado diferenciado, dada essa questão da pandemia, da consequência da fome, esse dado que o professor Bacarim colocou, que voltou para o mapa da fome, então se a gente tem um desafio de ir lá na ponta saúde e cuidando com 100% de leito da UTI, do outro lado a gente está tendo a questão da fome, que é diariamente, tem aqui, estava aqui participando com a gente também a Azuleira, que é a secretária de ajuda da assistência social, está aqui também com a gente, então a gente tem sabido no dia a dia o quanto que está sendo a procura das famílias que perderam seus empregos e que a gente entende que é o poder público que tem que dar uma resposta, não sozinha, então por isso que a gente lançou no primeiro dia que o prefeito Felipe assume, no primeiro de janeiro, ele já lançou a campanha Sua vida importa para mim, isso pegando mais essa questão da COVID, e agora em 27 de março, é exatamente um mês, nós dando continuidade a essa campanha, nós lançamos a campanha Sua vida importa para mim e sua fome me incomoda, então tem um mês que nós lançamos no município essa campanha, então está o governo junto, tem a sociedade civil também, empresa, sociedade civil organizada, não organizada, e está sendo surpreendente para nós, a disponibilidade das organizações, dos grupos mais distintos, em estar aí sentindo também como responsável, é o poder público responsável, a gente sabe disso, mas a gente sabe que o poder público também sozinho não vai dar conta dessa situação que não estava nos planejamentos, não estava no planejamento, não estava no PPA dos municípios do Estado, a questão da pandemia, e é nesse desafio que a gente tem que dar resposta, então para vocês terem uma ideia, ontem, que a gente fechou um mês da campanha que a gente lançou no município, a gente conseguiu arrecadar 70 toneladas de alimentos, e aí está uma ação conjunta com a assistência social, então ela está lá na ponta, o banco de alimentos continua atendendo as entidades, mas ele está à frente junto com outras secretarias, e a assistência social através dos TRAS, através dos mundirões, através da busca ativa dessas famílias para estar dando essa resposta imediata para que a gente minimize, a gente sabe que é temporário, mas como já dizia o nosso saudoso Betinho, quem tem fome tem pressa, então a gente tem que dar uma resposta e foi esse entendimento que o município teve, que a gente tinha que fazer algo para além da atividade em cada equipamento, então o banco de alimentos hoje queria passar esse dado, o banco de alimentos hoje nós temos já há um tempo 45 entidades cadastradas, mais 15 a 18 núcleos que estão atrelados a essas entidades, e já nesse início de governo a gente sentiu a necessidade também que é atrelado a essa busca mais ativa também de possíveis outros doadores, a gente, inclusive o pessoal agora do conselho com a equipe técnica da Secretaria de Segurança Alimentar acabou de vir de uma reunião que estão trabalhando sobre o edital para a gente abrir para que mais 20 entidades com 10 suplentes que a gente possa estar inserindo também no banco de alimentos. E aqui a gente tem um entendimento também, terminando me apresentando de início, mas eu sou diretora aqui na Secretaria de Segurança Alimentar e estou também, pelo menos por esse ano, presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. Tem um ano que a gente, um mês que a gente teve a posse, na verdade, que foi uma outra organização que a gente fez nesses três meses. Aqui, de comum acordo, a gente tem essa gestão à presidência intercalada entre governo e sociedade civil. Então, eu estou presidente, uma representante, a Angélica, que é da sociedade civil, é vice-presidente, aí a secretária é da sociedade civil e a vice-secretária é do poder público. Então, a gente, desde 2003 também, que tem o conselho, teve altos e baixos, estava em vacância e esse ano a gente já fez o processo de plenárias para poder estar rearticulando e agora, na próxima terça-feira, a gente tem a segunda reunião fresquinha desse novo pleito desse conselho. E aí, toda essa política pública que ela é desenhada, a gente entende que não é o poder público que faz isso sozinho, que a gente tem que fazer esse compartilhado. Então, por isso que eu quis trazer presente que a Câmara Temática, nós tivemos na primeira reunião a Câmara Temática do Conselho, que está junto com os técnicos da Prefeitura, trabalhando o edital para chamamento público e depois a aprovação dessas entidades passa também pelo Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, essa é uma prática que a gente tem desde o início do ano. Aliás, desde o início de 2003, quando a gente implantou o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Bom, para não, eu sei que o tempo é muito rápido, eu falei do banco, dessa questão das entidades, nós temos no município duas unidades dos restaurantes populares, tem uma unidade que já vai fazer 16 anos que a gente inaugurou a primeira unidade em 2005, a segunda unidade nós inauguramos em 2010, então, hoje nós servimos diariamente nessas duas unidades 1.500 refeições, foi uma surpresa para a gente que agora o mês de março a gente não tinha, o ano passado não tinha chegado nesse limite, infelizmente com a situação de fome a procura está sendo bem maior, só tem dia que a gente está fechando os restaurantes uma hora, uma hora e meia antes do horário que seria de fato o horário para fechar, porque acabaram as refeições. Então, de um lado a gente já está vendo isso, já estamos vendo como que a gente faz para poder estar ampliando, buscando alternativas, buscando saída, buscando parcerias, porque a gente sabe, e não é ser pessimista, mas a gente sabe que a tendência é que a gente passe ainda por um bom tempo com essa procura e a gente precisa buscar saídas para isso. Então, eu falei do restaurante popular, nessa lógica que tanto a Zita colocou e acho que o próprio Bacarim, dessa dificuldade que a gente tem do município, essa parte da alimentação escolar, nós já temos uma propositura que a gente não é na segurança alimentar que fica a alimentação escolar, mas nós estamos propondo de uma gestão compartilhada para que a segurança alimentar, conhecendo um pouco que a gente já conhece na execução do PAA, que a gente possa também estar contribuindo e que está ajudando a alimentação a estar também executando aí no mínimo esses 50%. É um desafio também aqui ainda, Bacaria, a gente sabe que não conseguiu atingir, mas nós, nessa nova gestão, a gente está querendo aí no mínimo fazer essa gestão compartilhada para a gente poder estar contribuindo com essa questão aí da alimentação escolar para que a gente possa, possa de fato estar cumprindo no mínimo essa questão da lei. Hoje nós temos na rede pública municipal 33 mil alunos aqui em Diadema, tem esse desafio aí do cartãozinho, concordo com você, hesita, mas aí é um desafio muito grande também porque a gente trabalha com necessidades ilimitadas e com recursos limitados, então não é fácil também você no final fazer fechar a conta. Então acho que por isso que a gente tem que buscar alternativas e alternativas para que a gente dê essa resposta. A gente tem mais outros programas aqui, a Solange já conheceu, nós temos também o Centro de Referência de Segurança Alimentar aqui em Diadema, é justamente esse objetivo deles ter o órgão articulador dessa política, governo, sociedade civil, lá nós temos biblioteca de segurança alimentar, nós temos laboratório, está desativado, mas a gente quer reativar. Temos duas cozinhas didática e operacional porque a gente dá cursos nas diversas modalidades para a população, o Programa de Educação Alimentar trabalha lá, mas a gente tem outras ações partilhadas com outras secretarias, porque apesar de ter a Secretaria de Segurança Alimentar, a gente entende que não se faz segurança alimentar se não for com ação intersetorial, se não for com ação articulada, porque a fome, a pessoa que passa fome ela está em vários locais, e a pessoa que está em segurança alimentar também ela está em vários locais. Então, não se faz segurança alimentar se a gente não tivesse a visão que tem que ser com ação articulada, com ação intersetorial. Então, acho que é uma estratégia que a Secretaria de Segurança Alimentar aqui, de ter alguns programas ligados, mas ele não vai dar resposta à altura se a gente não fizer isso de forma compartilhada. Governos, outras secretarias, mas, sobretudo, com a sociedade civil. Falei dos restaurantes populares do Banco, o Programa de Educação Alimentar, o PAA, temos as feiras livres, que são espaços de acesso, porque acho que segurança alimentar não preconiza só a questão da gratuidade, para quem tem, é isso, você tem que garantir, mas também você precisa possibilitar acesso, que as pessoas possam, quem tem condições de poder ir lá, de ter o acesso. Então, a gente tem na cidade 22 feiras livres funcionando, feiras livres diurnas, e a gente também tem duas noturnas, e a gente quer estar ampliando isso também. O que mais que eu posso falar? Acho que meu tempo eu já estourei, mas eu estou aberta aí, se vocês quiserem saber um pouco mais, detalhe, é muito curto o tempo para a gente falar um pouco dessa rede dos equipamentos como um todo, mas nós estamos aqui à disposição para poder passar, como o secretário já falou, de marcar visita, considerando essa questão da pandemia com todo o cuidado, mas nós estamos abertos aí para poder estar recebendo quem quiser e estar partilhando de saberes. Eu acho que é um pouco esse intuito desse nosso encontro hoje, dessa rede de conversas. Muito obrigada, estamos à disposição para os questionamentos. Muito obrigada, Alita, obrigada por essa contribuição da experiência de como o município vem lidando com os desafios do próprio território, como os equipamentos públicos estão atuando frente a esses desafios. Você retomou esse assunto que a gente começou do poder público junto com a sociedade civil, e eu acho que é também agradecer pela riqueza dessa multiplicidade de falas de todos vocês que foram trazendo de diversos atores que estão atuando para garantir a segurança alimentar e nutricional. Então, nesse momento, a gente vai estar abrindo agora para as perguntas e para as considerações do público. Para quem for abrir a fala em si, a gente pede que tenha um controle do tempo, não extrapolar três minutos de fala para a gente conseguir ter vários atores falando. Enquanto as perguntas vão chegando, quem quiser se inscrever pode mandar aqui pelo chat, o pessoal vai me passando as perguntas, ou a gente pode também abrir a câmera, levantem a mão. Então, já chegaram algumas perguntas, vou fazendo elas enquanto as próximas vão chegando. A primeira é para o professor Bacarim, como seria possível os municípios criarem redes ou consórcios para fortalecer as compras públicas para os equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional? Essa foi a primeira pergunta. Agora, a gente teve uma segunda também que é, o que dificulta a compra de alimentos da agricultura familiar do estado de São Paulo e o que pode ser feito? Então, essas foram as duas primeiras, enquanto ainda não chegaram as próximas, se vocês quiserem já começar a responder, professor Bacarim. Está nos ouvindo? Algum outro convidado gostaria de começar respondendo as perguntas, esses questionamentos? Bacarim caiu. Solange, Lita. Oi, eu posso começar a responder essa questão da rede de equipamentos, né? É legal, depois o professor complementa. Quando a gente pensa numa rede de equipamentos, é justamente aquilo, até ainda a Lita comentou, eu conheci a gente de repensa de lá já há tempos, né? Então, é pensar assim, lembra que eu ainda coloquei que o Conselho Municipal de Seguro Instrumentar, nós fizemos uma exposição de motivos, né? Em 2017, encaminhando para o Executivo, recomendando essa criação dessa rede. Então, eu acho que assim, na realidade, ela está saindo de uma discussão, né? Do Conselho. Então, eu acho que é importante a gente ter a participação dos conselhos nas suas localidades, né? Ter essa discussão, identificar esses espaços que existem, saber quais são os espaços, né? Como eu tinha colocado lá, quais são os espaços, os equipamentos de segurança alimentar, em que sistemas eles estão ligados, porque a gente tem essa conexão entre eles, e no espaço, como o Conselho de Segurança Alimentar, que geralmente os conselhos, eles são consultivos, eles fazem recomendações, eu acho que é um primeiro caminhar bem interessante, né? Porque você faz um documento e encaminha para você estar solicitando essa rede. E aí, depois, a gente vai vendo os outros passo a passo. Não sei se eu respondi, tá? Posso? Aqui, especificamente, dessa pergunta, Bárbara, qual a dificuldade, né? Eu não posso falar pelos outros municípios, mas eu acho que, como eu contei, por a gente não ter agricultura familiar aqui, então a gente... É isso, a gente tem que buscar fora, né? Comentei um lápis também, eu quero até aproveitar, eu esqueci de falar do nosso programa de agricultura urbana, das hortas, nas diversas modalidades, comunitárias, ocupacionais, institucionais, que é também um outro programa, tá? Mas eu acho que, principalmente aqui para a Diadema, a principal dificuldade é, por eu não ter área de produção aqui, a gente ter que buscar fora. Então, acho que esse é um dos grandes desafios para a gente. Obrigada, Solange, obrigada, Lita. Vou retomar, então, o professor Bacarim teve uma pergunta para você, não? Está ouvindo? Nada. Nada? Manda pelo chat, porque ele falou com a gente, nós ouvimos ele. Está certo. Um minutinho. Gente, se mais alguém quiser ir abrindo o microfone para fazer considerações, para fazer falas, mandar outras perguntas, por favor, fiquem à vontade. Vou estar enviando a pergunta aqui para o Bacarim, via chat. Eu gostaria de fazer uma consideração, boa tarde, bom dia. Gostaria de saber da Solange, da Lita, foram tratados os aspectos sobre acesso aos alimentos saudáveis de qualidade, mas igualmente relevante a questão da educação alimentar e nutricional para as mudanças de diábitos alimentares. De que forma esses equipamentos podem desenvolver essas ações e se existe uma matriz, uma forma dos municípios se organizarem para poder desenvolver ações de educação alimentar e nutricional nesses espaços? Passo a palavra. Posso responder, Lita? Depois eu complemento. Tá bom. Tá. André, é super importante essa sua pergunta, a gente tem essa questão da educação alimentar e nutricional, ela foi muito discutida inclusive nas conferências municipais, para estar entrando com uma disciplina nas escolas, mas acho que anterior a isso, o que a gente comentou é que os espaços, o centro de referência, as escolas, ela tem um grande potencial para a gente desenvolver essas ações, né? Eu acho que a gente ainda está no processo de construção dessa matriz que você comentou. Nós temos documento como um marco de referência de educação alimentar tradicional, onde ele referenda essas questões, né? Da questão da sustentabilidade, de como entrar esse olhar pedagógico dentro, né? Das ações de educação alimentar. E acho que o que é importante que você trouxe para a gente é que essas ações, elas têm que estar presentes em todos os equipamentos públicos, né? Eu acho que a gente ainda está nesse processo de construir essa matriz, como você bem disse, mas ela em cada setor, cada equipamento, ela tem que estar muito presente e tem que ter uma conversa com uma equipe multidisciplinar, né? Tanto com, se for uma escola com toda a comunidade escolar, juntamente com o funcionista responsável, se for dentro dos SUAS, você vai ter que ter os profissionais da assistência social juntamente com o funcionista e os beneficiários, porque, assim, eu acho que a Zita trouxe uma coisa importante para a gente, até para a gente falar da questão da educação alimentar adicional, a gente tem que ouvir o outro, por mais que a gente tenha uma matriz, mas, de fato, o que é que esse outro precisa, né? Qual é essa necessidade? Porque também não basta eu levar somente o meu conhecimento técnico sem entender qual é a real necessidade da demanda da minha população. não sei se eu te respondi, André. Posso fazer uma intervenção rápida? Teve uma fala na apresentação do Bacarim que ele mostrou até a quantidade de compras pelo Estado e aí eu vi uma intervenção no YouTube falando que a gente tem uma grande produção de alimento talvez no país, em São Paulo, até concordo que a gente tem uma grande produção de alimento, mas será que temos biodiversidade? Porque, como o Bacarim falou, a gente está com o monopólio até dentro do Estado das secretarias aí de monoculturas, né? Os caras da cana-de-açúcar. Então, será que a gente tem biodiversidade para dar conta das necessidades específicas de cada pessoa, de cada município? Temos esses dados, talvez, de quanto a gente produz, por exemplo, no Estado e se essa produção ela dá conta da biodiversidade para atingir todos os municípios ou mesmo Estado? Muito obrigada pela pergunta. Professor Bacarim, já tínhamos uma pergunta, agora chegou mais uma. Conforme vocês forem querendo responder, por favor. o seu microfone está fechado, professor. Bom, me desculpe, meu computador apagou, mas consegui um de reserva aqui. Bom, em relação à biodiversidade, eu não vou comentar, eu não trabalho com essa área, acho que é sempre importante a gente avançar na questão da qualidade, mas eu não tenho, eu tenho muito menos a falar do que várias outras pessoas, então, em relação à outra pergunta, que fala das compras, em consórcio ou não, eu não sei o que eu estou percebendo, não é falta de vontade de agricultores que estão se organizando, é falta de vontade das prefeituras em cumprir a legislação, com as exceções de sempre, de adema não está incluído nisso, está fora disso, mas os prefeitos e as prefeitas não se sentem incentivados, pressionados para cumprir a legislação, e a legislação não pode resultar em punição, porque o que seria a punição? Seria você diminuir a verba para a prefeitura da alimentação escolar, quem pagaria o pato é o aluno, não tem sentido, então, essa legislação não vem sendo cumprida, o governo do estado de São Paulo simplesmente a despreza, ele teria que cumprir, e o problema do governo do estado de São Paulo, do secretário de Estadual de Educação, é que ela está aumentando a sua participação na alimentação escolar, primeiro, tinha mais municípios que atendiam as escolas estaduais na sua na sua área com a alimentação escolar, isso diminuiu muito, tem caindo, o estado vem assumindo, e o estado é zero, não vou comprar de agricultor familiar, fez uma lei própria, o PIPAES, também não aplica para a alimentação escolar, então, eu não vi, tem que ter algum jeito de incentivar, pressionar os prefeitos, eu deixei de apresentar uma lâmina que tem um grupo de prefeituras de São Paulo em torno de 35%, que aderiu para valer o programa, compram mais de 30%, 50%, alguns mais de 50%, são prefeituras que aderiram, a gente precisaria ver o que essas prefeituras estão fazendo para aderir ao programa, não precisa fazer consórcio para isso, é uma vontade da prefeitura e como o Diadema anda 400 quilômetros para comprar para o PAA, há oferta se procurada para o PNAE, pode ser que tenha dificuldade inicial, não é tão simples assim, mas o pessoal do Vale do Ribeira que a gente acompanhou, eles se organizaram, fizeram um entreposto, juntaram várias cooperativas, compraram um caminhão para levar a banana do Vale para São Paulo, então, não falta consórcio na minha avaliação, falta vontade política, em São Paulo o pessoal não acha que agricultor familiar define eleição, vamos ser claros, por isso que no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, isso acontece mais, porque os agricultores familiares têm uma importância muito maior lá, então, acho que aí o consórcio talvez fosse de pressão, de a gente organizar melhor a pressão sobre as prefeituras para que cumpram isso. Obrigada, professor, em relação à pergunta da biodiversidade, eu estava procurando a Zita, não sei se ainda está por aqui, mas caso tenha mais alguém que queira responder essa pergunta ou que queira fazer outras contribuições, também estamos abertos. Adriano? Eu estou aqui ainda, queria perguntar, se tiver tempinho, eu falo mais uma coisinha, se for parada. Teve uma pergunta só do William em relação à biodiversidade, então, não sei se alguém tem interesse em responder. Deixa eu falar, a questão da biodiversidade, eu acho que o William levantou um ponto importante, que a gente está num movimento aí de realmente de grandes perdas mesmo, a biodiversidade, a forma da gente lidar com o solo, de lidar com o meio ambiente, a gente está tendo muitas perdas mesmo, não é, William? O que eu acho que a gente, os canais, o que a gente tem é de fato, assim, eu acho que é todo esse movimento nosso, enquanto população, movimento dos conselhos, a gente, está procurando mesmo, por exemplo, em cada, eu não sei de qual estado é o William, mas a gente sempre tem os estados, a gente tem as secretarias de meio ambiente do município, do estado, tem os conselhos também de meio ambiente, né, e tem conselho, a gente tem um conselho em São Paulo, que é o conselho, agora não lembro o nome direito, que é um conselho que a gente trabalha muito junto, que é justamente a questão da agricultura. Eu acho que é importante a gente tentar procurar esses espaços, esses conselhos que existem nos seus estados e municípios, né, para também, junto com eles, levar essas questões, porque elas são fortes e elas impactam, sim, na produção dos alimentos, né, e eu acho que tem toda uma forma até de você, porque a natureza, ela se regenera, nós precisamos aprender a respeitá-la, né, e assim, quando a gente trata da questão, eu não uso mais esse alimento, quando a Lita comentou muito bem, olha, nesse processo de seleção é descartado, com certeza é descartado para um processo de compostagem, então, eu acho que é importante se apropriar desses espaços para saber o que está se fazendo, né, quais ações que a gente pode também contribuir para a gente aumentar, eu lembro muito bem que nessa questão da segurança alimentar já teve muitas discussões até de montar banco de sementes crioulos, né, que é para justamente a gente pensar nessa questão de você ter a qualidade desse produto, então, a minha fala é essa, não sei se contempla o que o William perguntou, tá, mas eu acho que a gente buscar conhecer e levar as suas sugestões vai estar contribuindo em muito. Obrigada, Solange, então a gente retoma aqui a pergunta da educação alimentar, por favor, Lita, se quiser responder a pergunta da educação alimentar que o André realizou, dá vontade. Ah, sim, com certeza, antes eu só queria falar também uma outra coisa, não sei se para compra direto, né, nesse caso da questão do consórcio, mas eu acho aqui mesmo a gente está tentando no grande ABC, no consórcio municipal, a gente está tentando, é um desafio nosso também de rearticular o grupo segurança alimentar do consórcio, porque talvez não diretamente com esse objetivo, mas pode desencandear isso, mas de como a gente trabalha com segurança alimentar. Opa, tudo bem? Estão me ouvindo? estamos te ouvindo, como que a gente pensa a segurança alimentar aqui também via consórcio, sete municípios do ABC, então eu lembro que teve uma época que tinha um GT lá no consórcio e a gente está aí com o desafio de estar rearticulando esse GT para a gente pensar em parte da região metropolitana aqui do nosso ABC. Em relação à educação alimentar, é um programa também nosso, existe em 2003, então vocês perceberam que a gente começou muita coisa em 2003 e graças a técnicos responsáveis que a gente vem trazendo, graças a essa questão da legislação, então a gente tem funcionando esses programas. Foi um desafio muito grande o ano passado, o programa de educação alimentar ficou assim, parou, porque você era a parte mesmo de você ir a campo, de você fazer oficina, de você, de repente você não podia fazer mais nada, né? E naquela coisa, será que vai acabar, será que não vai? Então se esperou um tempo. Infelizmente chegamos em 2021 e não acabou e muito provavelmente não vai acabar nem tão cedo, então a gente está, o programa de educação alimentar está no momento de reorganização. A gente está começando a pensar agora todas as oficinas, todos os cursos de manipulação de alimento, tudo online, é com vídeos, né? Para vocês terem uma ideia, essa coisa da articulação, hoje, para ter contato com as famílias que estão nas entidades, que estão no banco de alimentos, o nosso serviço social tem grupo de zap com os responsáveis dessas entidades. As entidades têm um grupo de zap com os usuários. Hoje a gente pensa que tem um ou outro, mas assim, a maioria, então já tem. Então, por exemplo, o programa de educação alimentar está desenvolvendo cards, com receitas, pegando hoje essa questão da alta dos alimentos, com saídas, com receitas alternativas, para a gente driblar aí a questão do preço. Então, faz um cargo semanal, manda para o grupo do pessoal do esporte que trabalha lá com a ginástica do grupo de mulheres desenvolvimento. E como elas fazerem receitas diferenciadas com aproveitamento integral, mas tudo na parte virtual. São cards, são vídeos. Hoje, acho que a gente publicou uma receita, porque elas fizeram um vídeo rapidinho de... nem sei se minutos, como você fazer um refogado da folha de beterraba com talo de beterraba. Eu mesmo fui na feira atrás do Ferrande lá para pegar um maço lá de folhas para as pessoas poderem desenvolver a receita. Então, acho que a gente está também, enquanto serviço público, se reinventando. Se reinventando aqui nas salas, porque nem vídeo, nem webcam a gente tinha nos computadores. Pega emprestado aqui, sai da sala de um, vai para outro. Então, acho que o educação alimentar também está nessa fase. Nós estamos elaborando um novo edital para os restaurantes populares. Infelizmente, na última gestão foi terceirizado, não era o nosso entendimento, mas hoje, da forma que pegou, a gente não tem como fazer isso direto. E a gente está elaborando o termo de referência em um dos capítulos da questão do edital que a empresa é que vai precisar, em conjunto com a prefeitura, você desenvolver a educação alimentar e nutricional nos restaurantes. O programa já faz isso, mas eu não posso entrar uma empresa que desconsidere isso. Então, a gente está fazendo isso constar aí na parte do edital para os restaurantes populares. Para finalizar, uma coisa rapidinho também, no fórum, o André tem sempre colocado essa questão, o Estado, na pandemia, teve essa parte da pessoa em situação de rua, do pop rua, dessa questão da gratuidade. Aqui, então, a gente ainda não tinha nos restaurantes populares, aqui é R$2 mesmo, passou o ano passado, era refeição nos refeitórios, mas por conta da pandemia, precisou ser servido uma armita, e a gente sabe que aquele público, aquele principal, que a população de rua não tem mais um refeitório dos restaurantes para ir lá. Ela vai pegar a marmita e ela vai comer onde? Lá no cantinho. Então, assim, a gente está com um desafio muito grande, principalmente para esse público. Então, a Secretaria de Assistência Social está com o grupo, com o grupo IT, para trabalhar a pop rua, vai inaugurar daqui a alguns dias um espaço com melhor qualidade, com lavanderia, com estacionamento para os carrinhos que eles estão, os catadores, com a partezinha de caminho, para que eles cheguem, ou que eles passem lá, que eles tenham atendimento. E aí, a gente está fazendo, vou até conversar depois com o pessoal lá, para a gente criar um termo, e aí, do restaurante popular, a gente vai reservar um quantitativo de Mamitex, enquanto não abrir, para que a gente faça isso lá, e não com o valor dos dois reais, mas que entre aí na questão de contribuição para esse público aí do pop rua. Então, a gente está fazendo essa parceria aí junto com a Assistência Social para atender, principalmente agora. O que nós queremos é que abrir os restaurantes populares e que eles peguem a sua bandeja, peguem o seu prato, que eles possam ter um espaço de dignidade para poder eles se alimentarem. Mas, como hoje a pandemia não está permitida, então, a gente tem que buscar alternativas, porque jamais é dívida ele pegar a marmita e ele ir lá para o canto da parede, ele ficar com o garfinho e comendo lá no marmitete. Então, acho que é um pouco isso, não sei se respondi, eu me alonguei, mas é que também não podia deixar de trazer esse presente. Muito obrigada, Lita. Vi que tem alguns comentários aqui no chat em relação à diversidade de alimentos, acredito que a agricultura familiar tem uma riqueza de diversidade gigantesca, mas o acesso a essa produção é restrito. Agora, no agro não tem essa diversidade, commodities é commodities. Então, infelizmente, a gente já vai ter que encerrando as perguntas em virtude do tempo, mas queria abrir para as considerações finais. Então, os convidados Zita, Bacarim, Solange, Lita, por favor, se quiserem se encaminhar para uma consideração final, fique à vontade. Oi. Oi, Zita. Quero fazer uma consideração final. Estão me ouvindo? Oi? Estamos sim. Estamos sim. Então, o William perguntou que será que se os produtores têm a demanda e a diversidade de produtos para suprir que talvez na pergunta deu a entender? Eu já recebi também essa questão outras vezes. Ah, não tem todos os produtos que a gente precisa, por isso que a gente não pega. Mas a questão é, por exemplo, se a gente tem cinco produtos, não vejo dificuldade de comprarem os cinco produtos daqui e a região e os outros produtos de outro, porque tudo funciona assim, né? Você vai comprar numa fábrica de carro, pega o motor aqui numa indústria, o chassi na outra e etc. Não é assim, precisa ser tudo para dificultar as coisas, para ter uma desculpa de que não está pegando por conta disso. Outra situação também. será que não seria a hora também dos municípios ajudarem os pequenos produtores? Tipo, não tem técnico para ajudar a agricultura familiar, a prefeitura poderia disponibilizar técnico para auxiliar, veterinário para auxiliar e nada disso existe, pelo menos no nosso município. E outra coisa também, às vezes, a produção para aumentar mais precisa de mais algumas coisas, tipo, talvez algum empremento. E nas prefeituras sempre tem máquinas paradas, trator parado, que acabando lá ao longo do tempo e não pode escrever e passar para alguém, passar para essas entidades necessárias, não só da agricultura, outras coisas também, de outras pequenas indústrias, que precisa de ajuda para alevancar, alavancar e um monte de coisas paradas. Poderia escrever um ofício, falar, nós estamos passando isso para tal entidade assim, uma máquina, um trator, mangueira, bomba de goteio e etc. São coisas necessárias para cada trabalho. Então, acho que era um jeito da coisa melhorar, não é verdade? Em vez de pegar talvez coisa até do outro país ou lá do outro estado e em vez de ir lá só o custeio de buscar longe, talvez cadê-lhe muito mais prático ajudar ali o próprio município na questão de necessidade e ver o que tem necessidade. Outra coisa também, nunca tem uma maneira de você ter... Estou atrapassando um pouco, mas me aguardo só um minutinho. Nunca tem jeito de você ter tudo o que precisa ali, porque o nosso clima, a nossa terra, ela é diversificada, por exemplo, aqui é um tipo de produto que produz melhor, lá no sul é outro, e é assim, nós temos que respeitar isso, por exemplo, nosso local não é local de produzir uva e nem maçã, entendeu? Então, não adianta falar não vou comprar desse porque não tem uva e nem maçã. Posso pegar abóbora, mamão, a banana daqui, entendeu? Então, é isso. Muito obrigada, tchau. Tanto que agradeço, Rosita. Próxima consideração final, o Bacarim, seu microfone já está aberto, quer aproveitar e fazer essas considerações? Oi, eu, é que eu estou com duas imagens aqui, eu não sei o que está acontecendo. Tranquilo, estamos te ouvindo. Tá, tudo bem, vamos lá. primeiro parabenizar. mas não estamos te vendo, viu, Bacar? Queria parabenizar a organização e o debate. Eu perdi a última parte da fala da Lita, viu, Lita, você me desculpe. E aí, o começo do debate também, isso é um problema das reuniões virtuais. não dá para acreditar totalmente na tecnologia, não. Mas eu acho que hoje nós temos um desafio muito grande e acho que é fundamental a gente fortalecer a luta para aumentar a renda dos brasileiros nesse momento. O auxílio emergencial tem que continuar esse ano. A emergência não passou. Tem vários pontos que foram levantados, mas o acesso à alimentação é o mais grave nesse momento. As pessoas estão sem dinheiro e os municípios, nem todos, estão se desdobrando, fazendo campanhas, mas se não voltar o auxílio emergencial, nós não vamos dar conta. O número de pobres triplicou em seis meses no país quando acabou o auxílio emergencial. Foi uma... Então, acho que essa é uma luta que tem que unificar o movimento social, tem que ir para cima do Congresso, e ir para cima da Presidência da República, tentar fazer... São Paulo parece que está com sobra de caixa no governo do Estado, que o governo do Estado faça isso, faça isso também com dinheiro próprio e não esquecendo, eu vou terminar dizendo isso, que às vezes a gente não dá conta de quanto nós avançamos na institucionalização da nossa luta. Nós temos todo o município no Brasil dos cinco mil quinhentos e pouco, todos eles têm um Cade Único, embora alguns prefeitos não saibam que têm um Cade Único, que está lá a relação de pessoas com problemas que têm que ser atualizadas. Então, o trabalho da assistência social, fazer a busca ativa, aonde que o pessoal está aqui que tem necessidade, isso é fundamental dos municípios fazerem nesse momento, mapear, no bom sentido do termo, o número de pessoas pobres onde está e lutar, o movimento social tem que pôr isso na cabeça, nós temos que ter renda imediata para a população, nós estamos em desagregação social, eu posso estar exagerando, mas eu vejo isso no dia a dia das pessoas, as pessoas estão perdendo emprego, perdendo ocupação, pedindo comida, brigando por lixo, é isso, então, tem que ter dinheiro para a gente atender esse aumento tão grande de pobreza no Brasil nesse momento, é isso que eu queria terminar. Obrigada, Macarim, Lita? Primeiro, eu queria agradecer, gente, pela oportunidade, eu acho que cada dia, cada encontro, cada partilha, ele é enriquecedor e ele é ânimo para a nossa luta diária, para o nosso desafio de saber que onde quer que a gente esteja, se eu estou à frente no governo, na política pública ou não, se eu estou lá no meu local, do desafio que cada um de nós, enquanto cidadão, cidadãs, nós temos, com o nosso próximo, nós temos de dar essa resposta. O nosso primeiro agradecer foi, não tem problema na albacaré, a gente terá outras oportunidades para a gente poder partilhar mais também dessas questões, então primeiro, agradecer. O último dado que eu quero dar, que foi apresentado também aqui, da questão das cooperativas de reciclagem, da dificuldade que elas estão, então essas cooperativas também nós tiramos por uma, pelo serviço social aqui da secretaria, que a gente entendeu que era um atendimento também emergencial para esses grupos, então a gente inseriu esses grupos como atendimento emergencial, pelo menos nesse período de pandemia, para também estar recebendo alimentos do Banco de Alimentos, a gente tomou também essa iniciativa, sabendo da dificuldade, essa briga, agora é mais papelão para ser disputado, né, Bacarim? O que é isso? É a situação, está pegando, né, pessoas que tinham sustentabilidade de vida, pessoas que tinham desempregos, estão lá, entrando na filinha, como tantas outras que já estiveram aí até historicamente, então a disputa está sendo também na fila dos programas, está sendo para agendar lá no CRAS, está sendo para fazer o atendimento, está sendo para ter o NIS, né, então acho que isso está no geral. E dizendo o nosso grande desafio, né, mas que eu entendo assim como é desse nosso gestor aqui do prefeito Felipe, de saber que ninguém faz nada sozinho, só com esse movimento, né, independente de onde estejamos, que a gente vai conseguir de fato dar resposta. Então acho que a gente entrou, a gente assumiu esse governo aqui na secretaria e todos os outros com três desafios. Primeira questão da saúde, da vacina, né, infelizmente a gente tem aí a morosidade que está acontecendo, que não dá resposta, é lamentável que em menos de quatro meses a gente já tem o mesmo número de mortes do ano inteiro, do ano passado, então assim, até onde que a gente vai, né? Aí a gente pega, a gente fala de fazer a buscativa do cadastro único, aí você pega, me desculpem, mas eu não podia deixar de falar de uma competência de governo que nem o censo, né, do IBGE, que era para dizer, que foi do ano passado que não foi, agora não vai fazer porque não tem dinheiro. Como que vai estar a situação das pessoas, gente, da pandemia de lá para cá? Como que a gente vai saber ter políticas e políticas, né, e ter inovações se a gente não tiver isso? A gente trabalhar com o censo ainda de dez anos, né, para onze anos para trás. Então assim, não podia deixar de registrar essa incompetência, né, do ponto de vista de a gente não conseguir trazer isso, não conseguir realizar. e dizer que estamos juntos, né, e que vamos de fato fazer o nosso trabalho de formiguinha para que de fato a gente garanta o direito humano à alimentação adequada preconizado aí na nossa Constituição Federal. Um abraço e obrigada. Obrigada, Anitta. Alange? Bom, agradeço, parabenizar a todos, né, por esses ciclos, maravilhoso, acho que traz muita reflexão e eu acho que eu vou colocar como todos, né, que a gente tem um grande desafio que é justamente, eu acho que a gestão pública, eu vou colocar a gestão pública de maneira geral, tá, gente? Tirando aqueles gestores que estão de fato fazendo, que é o exemplo da Lita e outros, eu acho que tem uma questão muito forte aí, que esse é o desafio, essa gestão pública compreender, né, ela precisa entender, entender, conhecer as necessidades reais dos seus estados, municípios, região, né, para de fato propor e saber e ter uma consciência de que a sociedade civil, ela é parceira, ela é a grande parceira, eu acho que ela que vai dar o tom da conversa, porque quem é que vai mostrar para a gente a necessidade do que a gente precisa ou não? Então, ou seja, o fortalecimento dos conselhos de segurança alimentar e adicional nos três níveis de governo, eu acho que é o recado que eu deixo. E é justamente esse espaço que a gente construiu, que concordo com o professor, com a fala da Lita, a Pazita, a gente teve grandes conquistas e não dá para se perder. O conselho, os conselhos, esse é o espaço que é tudo, né, a sociedade civil nos seus outros movimentos também é super importante a gente se manter fortalecido e está existindo, né, e a gestão pública, gente, tem que ter conhecimento. Eu falo isso porque eu já estive dentro da gestão pública e às vezes você propõe algo, mas tem um setor da sua secretaria que ele não tem esse entendimento. Então, vai, é uma recomendação, né, eu acho que todas as secretarias têm que se munir desse conhecimento do que é a segurança ambiental, do que são as políticas públicas, de como se constrói e de como se trabalha o intersetorial, porque não adianta o meu jurídico saber, minha contabilidade não entender e o meu secretário querer, e aí, não vai casar. Então, eu acho que esse é o grande desafio e mais uma vez muito obrigada pela oportunidade, parabéns a todos, né, eu acho que, né, acho que foi uma manhã super gostosa e brilhante para todos nós. Obrigada. Muito obrigada, Solange. E por fim, ainda nas considerações finais, gostaria de convidar o André, que tem esse papel essencial à frente do Fórum Paulista de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Então, por favor, André, você que está nessa liderança, pode abrir seu microfone. Obrigado, Bárbara, super processo de facilitação que ela fez hoje no nosso encontro. Não é à frente, quer dizer que é ao lado e bem junto, porque nós somos uma coordenação colaborativa e a Bárbara já tem todas as condições também de estar com a gente nessa coordenação, porque a intenção é a gente ir ampliando espaços de participação e de formação de capacidades locais de pessoas disponíveis a ajudar na construção do fórum. Também é muito interessante a gente lembrar que ao longo desses encontros, um dos desdobramentos foi a criação de uma rede de gestores e gestoras públicas interessados no tema, então a gente quer dar muito suporte aos gestores municipais que estão implementando essas políticas. Inicialmente, é um grupo de atuação no WhatsApp, mas quem sabe a gente pode criar depois, mais à frente, um congresso, um espaço de compartilhado de conhecimentos, produções desses municípios e também uma caixa de ferramentas para os municípios poderem gerir as suas políticas em nível local e também de forma articulada no território. E deixar um convite para que participem das futuras iniciativas, também outras organizações, outros grupos estão desenvolvendo ações no âmbito municipalista, uma vez que o pacto federativo atualmente está bastante limitado, então é muito importante fortalecer o protagonismo dos municípios nesse momento. E agradecemos também a Frente Parlamentar, muito importante, o apoio que foi oferecido, e a Rede Alespe, com toda a equipe dos profissionais que atuam na TV e meios de comunicação da Assembleia Legislativa de São Paulo, a gente agradece muito e os materiais audiovisuais estão disponíveis no YouTube, nas redes sociais da Alespe, e fico convite para vocês sempre recorrerem a esses materiais para poderem auxiliar nos processos locais dos municípios, regiões, e estamos à disposição. Um abraço, muito obrigado também à equipe, dos mandatos que se envolveram diretamente, a Helen, ao Rodrigo e todos os integrantes do Fórum Paulista. Muito obrigado. Obrigada pelas considerações, André, pela correção também. Rodrigo, pediu para fazer um agradecimento também, pode abrir, fique à vontade. Legal, Bárbara, valeu. Só para fazer um agradecimento especial aqui para o pessoal da TV Alespe, a toda a equipe dos trabalhadores e trabalhadoras da TV que viabilizaram a transmissão e nos auxiliaram aqui com toda a parte técnica de todo esse evento de hoje. Então, fica o nosso agradecimento em nome do mandato da deputada Marcia Lia e do Fórum à equipe da TV Alespe pela gentileza e pelo trabalho e empenho de todos e todas. Valeu. Muito obrigada, Rodrigo. Então, mais uma vez, queria agradecer a participação de todos vocês nesses quatro encontros de ciclo de diálogos e as propostas, como o André falou, elas vão estar disponíveis, elas que surgiram aqui, elas vão estar dando um apoio para os municípios para a implementação de políticas, programas e serviços em segurança alimentar e nutricional, serão sistematizadas e encaminhadas às secretarias do governo do Estado de São Paulo pelo Fórum Paulista de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Particularmente, também queria agradecer por poder participar desse espaço, poder contribuir um pouco. E aí ficam as nossas saudações alimentares e cidadãs. Até breve. Muito obrigada. 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 Obrigado.